Amigos, eu quero mostrar para vocês mais uma vez o servador, o tratador, o feeder automático da C.S.P. Eu montei ele no meu tambor, esse tambor eu ganhei de um amigo meu, ele era usado em coleta de sêmen, ele é veterinário e me deu esse tambor há uns anos atrás e eu adaptei ele para isso. Ele é cônico aqui, é funilado, então eu fiz essa canopla para evitar da água que escorre aqui vir para o tratador. Isso vocês podem fazer em qualquer tipo de tambor, botar uma canopla, um pote plástico, uma panela velha de alumínio como eu fiz, vedei com alumínio e botei parafuso alto atarrachante. O tratador fica preso ali, certo? Evita também das pombas virem comer, pombas, gralhas e macacos. Você pode botar uma telinha também de aviário aqui, certo? Para evitar. Mas vamos lá então falar mais um pouquinho do tratador. Ele tem o corpo de alumínio, com material plástico injetado, é usado 8 pilhas e totalizam 12 volts para alimentar o motor. Ele é configurável via Wi-Fi, tá? Lembrando mais uma vez, esclarecendo mais uma vez, a Wi-Fi, o sinal de Wi-Fi que esse tratador gera, não é para comunicação de dados, certo? Ele vai servir única e exclusivamente para comunicação entre o teu smartphone e o tratador para fazer as configurações, tá? O vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, eu botei 2 kg de milho aqui dentro, para fazer um teste de quanto de milho ele dispara, ele descarrega a cada tempo. Eu vou fazer um disparo de 6 segundos, que eu não sei quanto de milho que ele vai descarregar, e depois fazer um disparo de 10 segundos e a gente vai estar pesando, certo? Deixa eu ligar aqui e gerar o Wi-Fi dele, conectar no celular, para nós estar fazendo o teste, né? Vou botar o saco aqui para não derramar milho no chão. Conectei, tá? Vamos aqui, teste do tratador, vou colocar 6 segundos. Foca ali, 6 segundos. Vamos lá. Vamos pesar. Zerou. 760 não. Vamos. Deixa eu zerar aqui, ó. Parar. Tá zerado. Tá zerado. Focou? Vamos pesar. 450 gramas. 450 gramas em 6 segundos. Agora eu vou aumentar para 10 segundos, e eu faço o peso acumulado, né? Para nós vermos. 10 segundos. Vamos lá. Zeramos a balança novamente. Pesamos agora, então. 1,2 kg. 1,2 kg. Então, em 10 segundos, em 10 segundos ele botou 750 gramas. Em 6 segundos, 450 gramas. Certo? Então, já dá para ter uma noção, né? Para a gente segurar uma ceva, 1 kg de milho por dia já é suficiente. Então, você já tem uma noção de quanto de tempo fazer o disparo de cada descarga, certo? Era isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? O teste em prática, certo? E mostrar também como ele ficaria montado num tambor. Esse tambor pode ser plástico, pode ser maior também, né? O tamanho que vocês quiserem e acharem melhor para a sua necessidade, certo? Lembrando também que esse tratador, ele serve para quem trabalha com piscicultura, para quem quer automatizar o tratamento dos peixes e quantificar a quantia de ração que vai estar colocando nos assuntos. Não só para quem quer caçar, certo? Até mais, pessoal. Até o próximo.